Gente, daquele post, todo dia eu quero falar isso pra vocês, eu esqueço, e agora duas seguidoras perguntaram aqui O que que acontece? Naquele post da sobremesa, né, que eu fiz em collab com a Leite Bom Aquele açúcar, aquele morango que eu coloquei lá no início, ele é pra desidratar o morango, né Porque a sobremesa de morango, ela não dura muito, né, porque o morango solta muita água Então, quando a gente faz aquele processo de colocar o açúcar no morango e deixar ele escorrer por mais ou menos umas 3 horas na geladeira Cai aquilo tudo de caldo, então aquilo ali tá desidratando o morango E aí, quando você colocar o morango na sua sobremesa, ele vai durar muito mais, entendeu? Entendeu? É por isso, e eu esqueci de colocar isso na legenda, vou arrumar lá A sonequinha durou meia hora, né, Rai? Meia horinha Gente, eu desisti de ter escorredor, eu desisti Tá todo, é engraçado, né, quando eu comprei aquele escorredor da Tramontina Todo mundo falou, Ju, ele enferruja Aí, gente, assim, passou um mês, dois, três, quatro, nunca tinha enferrujado E aí, quando eu fui ver, tava todo enferrujado, assim, ó, ainda mais por baixo, sabe? Aí, agora eu tô... vou... já não vou comprar mais escorredor não, gente, eu desisti mesmo Agora eu vou esperar a casa nova, eu vou sentir lá a casa com a lava-louça, né, que eu botei em nome de Jesus E aí eu vou esperar, porque eu não vou comprar mais, não vou gastar mais dinheiro com escorredor de louça, gente, não vou Aqueles tapetes lá, a gente... nossa, é muito difícil também, que tem que ficar sempre lavando, né, que isso não morre Então eu prefiro lavar todo dia o pano de prato que aqueles tapetes Aqui eu tenho manteiga E agora eu vou fazer três ovos mexidos Vou pôr um pouquinho de sal E esses três ovos eu vou fazer o sanduíche deles, eles querem sanduíche Começo a mexer bem, assim, as laterais Ó, eu deixo assim, tá vendo? Eu não deixo ele seco, eu detesto o ovo... tudo que é seco demais eu não gosto Então, pra mim, seria bem mais mal passado, né? E aqui ainda tá passado e tá molhadinho E aí eu ainda vou pegar isso aqui pra levar na sanduicheira Então vai ficar perfeito pra eles E aí Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Tudo bem com vocês, gente? Vou começar... Estou colocando aqui uma banha de porco. Vou fritar uma costelinha aqui. Vou fazer o nosso almoço. Meu pai, desde ontem, está com cólica de rins, tadinho. E aí, ele está de cama. Desde ontem foi no hospital, ficou lá o tempo todo. E aí, hoje, ele está de cama também. Então, vamos fazer aqui uma costelinha de porco para o nosso almoço. Vou fazer o almoço. Aqui, eu coloquei uma água para esquentar, para passar um café para a minha mãe que ela pediu. E aqui, eu estou fervendo uma água para colocar o piqui para cozinhar. Aqui, ó, gente. Eu coloquei a costelinha com a banha. E aí, eu não temperei a costelinha. Eu só coloquei esse sal por cima. Aí, eu vou fritar ela bem. Aí, só depois, eu vou vim com alho, com cebola. Porque o alho chegou agora aqui. Estava sem alho. Então, eu vou fritar essa costelinha bem. Deixar ela bem douradinha. Vou pingando água. Aí, depois, eu vou fazer umas outras coisas. Olha, gente. Deixei bem feitinha a carne de porco. E agora, eu coloquei aqui cebola, pimenta de cheiro. E agora, eu vou colocar todo esse alho aqui. Vou terminar de colocar aqui e vou mexer bem. Aqui, agora, eu vou colocar bastante tomate. Aqui tem sete tomates, gente. Sete tomates bem maduros. Vou colocar pimentão também vermelho. Tudo que tá tendo na geladeira ali, eu vou colocar aqui. Agora, eu vou colocar esse pimentão aqui. Bem madurinho. Bem vermelho. Tá quase, Donzinho. Tá quase. Nem o arroz eu coloquei. Tá bom. Mais uma mexida aqui. Eu deixo ficar bem fritinho, sabe, gente? Até aí, o tomate vai soltando bastante líquido, ó. Esse líquido todo aí é do tomate, do pimentão. Então, faz toda a diferença, né? No arroz. O único tempero que tem aqui é alho, cebola e o sal. Achei um chimichurro aqui e eu gosto de tempero de chimichurro, gente. Vou colocar um pouquinho. Aqui, ó, eu já vou colocar o arroz, né? Tá vendo? Ficou bem bonito. Eu gosto, gente, de deixar o arroz bem fritinho. Tá vendo quando ele começa a grudar assim, ó? Ó, tá vendo ali no fundo? Ó, tá vendo? Isso é fritar o arroz. Aí vai fazendo, ó. Tá vendo ali, ó? Tá fritando ele antes de colocar a água. Isso faz toda a diferença. Ficar bem grande. Tem que ter paciência, né? Ó, tá vendo? Tô com muita fome, mamãe. Tô com muita fome, graças a Deus. Gente, aqui tem muita água. Tô com medo dessa água. Cê demais. Não sei. Acho que eu vou colocar isso aqui tudo. Peraí, gente, que eu tô só com uma mão. Lá em Rio Verde, será que eu vou lá? Não, não é que eu vou colocar isso aqui. E assim, lá em Rio Verde? Aí tem que ter uma água, não é que eu vou colocar isso aqui. Ai, gente. Coloquei aqui pra vocês verem. Ó, eu tô achando que tá muita água. Mas eu não podia desperdiçar, né? Aquela água. Então eu vou deixar aberto pra ir evaporando mais a água. Aí a hora que eu ver que tá bom assim, eu já tampo. Ó, aqui, gente, é piqui com arroz, tá? Mas gostam de piqui. Por isso que tem muito piqui. Agora eu vou ajustar o sal, vou experimentar pra ver como é que tá. Ficou pronto. Salsinha, cebolinha. Deixei fazer uma rapa, gente. Porque aqui a gente gosta de rapa. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.